Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o review dessa cadeira aqui que eu estou sentado. A gente filmou a montagem, a gente vai falar o que a gente achou das primeiras impressões e também no meio do vídeo a gente vai revelar o preço que a gente pagou nessa cadeira. E olha, é uma cadeira custo-benefício. Pra você que precisa trabalhar home office em casa e quer sair dessa cadeira convencional, que é toda reta, toda travada, essa cadeira aqui pode te atender bem. E pra você tirar todas as suas dúvidas, é só você ficar até o final do vídeo e não se esquecer de deixar um like nesse vídeo e compartilhar pra alguém que queira uma cadeira aí custo-benefício pra trabalhar de home office, tá bem? O João aqui vai ser mais mudante na montagem, né, João? E ele vai me ajudar aqui a pegar as peças. Vamos lá. Cuidado quando quebrar. Olha, ó, aqui foram os parafusos que vieram e também veio uma chavinha L pra gente poder fazer o ok. Vem um rolo e foi tirado tudo do plástico. Todas as peças fora da caixa. Veio tudo bem realizadinho. A minha esposa falou que só não gostou muito do acabamento aqui. É um pouquinho, meio que grosso, né, mas... Bem, vamos ver isso depois de montado, até porque tem essa capinha aqui, ó. Ela vai proteger e vai deixar o acabamento mais bonitinho. É, vamos pegar o manual e vamos ver essa montagem aí. É, eu tô seguindo o manual, né? O pé, né, tem... bota a coroa, né? Já bota a coroa. Bota isso aqui. Pra você conseguir encaixar essa rodinha aqui, é só simplesmente você fazer uma pressãozinha. Ó, que ela encaixa e entra. Aí já tá totalmente fixa. Foi assim que eu fiz a primeira e aqui agora a gente vai fazer as próximas. E esse aqui é só, aparentemente, é só pra encaixar mesmo. Não tem nada que precise apertar. Será que precisa pressionar também? Não, acredito que não. Como eu já mostrei, ele vem com uma chavinha, né, que facilita a montagem. Aí no início eu não tô apertando muito. Só tô colocando pra ficar fixo e depois eu vou dar um aperto pra deixar tudo bem fixado. Pronto, ó, encosto. Já foram colocados os braços. Agora que vem aqui a gente vai botar o assento, né? É, acho que é assim. Pronto, aí a gente conseguiu encaixar esse porte e já ficou assim. Tá. Uma dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Pega primeiro esse parafuso e abre mais o furo, porque dentro é uma rusca, né? Só que esse paninho ele vem fechando, aí é ruim. Tipo esse aqui assim, ó. Então eu te aconselho que você enfie o parafuso pra você identificar certinho onde é o local e aí depois você começa a encaixar. E encaixa esses aqui debaixo primeiro e depois os de cima, tá? Então agora a gente vai pra próxima parte que é já copar aqui esse ferro aqui, tá? Vou fazer isso que vai ser nessa, assim, pra frente, ó. Tem até uma seta aqui. Pronto, pra frente. Então a gente vai finalizar a quebra. A gente vai finalizar, ó. Vai encaixar o furo. Então é hora do furo. Quando eu vou apertando aqui, explica que caixa grande é essa aí. Ah, é? A gente tá com uma caixa grande ali, ó. É o nosso sofá. Já faz tempo que a gente queria trocar o sofá, porque o nosso tá ruim, tá feio e tá sujo. Não vou nem mostrar que faz vergonha. Vamos fazer um vídeo, né? Pra quem quiser descobrir qual é esse sofá, eu digo... E vamos ver se ele é bom também, né? Que o foco do sofá é que nem essa cadeira, custo-benefício. Porém, a qualidade dele é, assim, muito boa. A gente viu que é boa, né? Tem muitas avaliações boas, né? Sim, então... Vamos ver. E o valor que a gente pagou foi muito bom, né? Só vai saber lá no vídeo. Quem for no vídeo vai saber o valor. Agora a gente vai colocar o pézinho. Cadê o pé? O pézinho tá chegando aqui. É... Esse pé aqui é só colocar esse encaixe aqui. Que ele vai dar o acabamento ali. A parte que a gente achou pouco feita. E aqui depois tem o furo. É só encaixar esse furo aqui. Pronto. E aí é só testar. Você quer testar? É. Vamos lá. Ó. E ela tá no modo mais baixo. Vou testar já o... Gira. Gira. Uh! É, dá. Dá pra aproveitar aqui. Ó, ela balança um pouquinho pro lado. Ela não é tão firme assim. Mas o encosto é bom. Essa tela aqui ó. Eu já tive cadeira com tela assim, branca. Não recomendo porque suja. Caso você use sem camisa. Eu usava muito sem camisa. Mas com camisa não vai sujar porque não vai passar o sol pra cá. Agora aqui ao lado. Ó. Aqui. Tem uma alavanca. Essa alavanca aqui. É a pressão onde você vai poder subir com a sua cadeira. O estofado não é tão pouco assim. Mas o preço tá muito bom. Vou deixar aparecendo aqui na tela o valor que a gente pagou pra essa cadeira né. Mas também vou deixar o link na descrição pra você ver o link que a gente comprou. Caso seja o mesmo preço, você pode comprar pra você também. Então é isso pessoal. Esse foi o resultado desse vídeo. Eu achei que a cadeira valeu a pena pelo preço dela. Como eu sempre quis marcelar e falar pra vocês. É um custo-benefício bem interessante essa cadeira. Tá? O objetivo de ter ela é pra gente trabalhar no home office. Então é realmente muito bom. Uma cadeira melhor que essa que tem tudo azul assim. Tudo bem bonitinho. Vai ser oito, umas seis vezes o valor que a gente pagou nessa cadeira. Eu acho que atendeu muito bem. E aí a gente vai fazer melhor. Daqui a uns seis meses ou daqui a um ano. A gente vai dar um relato de uso dessa cadeira. Pra te mostrar o que foi que a gente achou depois desse tempo de uso. A minha esposa aqui vai usar mais essa cadeira aqui. Mas depois também vou sentar. Pra ir vendo como é que a gente tá se comportando por algum tempo também.